Ela veio da terra do petróleo e do açúcar, Campos, no estado do Rio, e voltou lá para lançar esta música, Cana Cayana. Carioca? Não. Eu nasci em Campos. É, na usina Barcelos. Fica a menos de uma hora da cidade. Terra da cana de açúcar, da goiabada. Meu rumo foi traçado na palma de uma palmeira, ai, 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 na beira do Paraíba, do sul, do sul, brinquei nos canaviais. Brinquei nos canaviais. Brinquei nos canaviais. Sou cana cayana, sou moça cayana. Sou nega cigana, dona dos canaviais. Sou cana cayana, sou moça cayana. Sou nega cigana, dona dos canaviais. Cintura fina, pé de moleque. Cheiro a doce de coco, feito no tacho dourado. Pele macia, cor de canela. Escrava cigana, escrava cigana, rainha. Pelaço de beijo roubar. Sou ouro negro de campos, dona dos canaviais. 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 Os canais — substance abuse,